E é somente o teu e o meu coração Se a que me diz o seu é uma da cor pra mim Se a que me estraga no chão E se alguém for bem que todo o preço Eu quero mais ser derrotado Porque se a vitória vai ser E é somente o teu e o meu coração E o inimigo poderá Ao ver o brilho dessa luz E você será abençoado Canção, canção, o inimigo poderá Ao ver o brilho dessa luz E você será abençoado Canção, canção, o inimigo poderá Ao ver o brilho dessa luz E você será abençoado Canção, canção, o inimigo poderá O amor de Jesus Canção, canção, o inimigo poderá E você será abençoado Maravilha E você será abençoado